Ainda me lembro daquela noite em que fiquei até tarde no trabalho. Oh, a solução está verde. Por que será? E aí então... Passei segurança no hospital. Acharam que não tinha salvação? Idiotas! O acidente só me tornou mais forte e mais inteligente do que nunca. Ia um pouco visto, Tom. E então, eu comecei a passar no plano gracioso. E os que não vão precisar para mim. Eu vou me tornar um variado de novo nessa cidade. E assim, nasceu o puente verde. E minha primeira noite vai ser o Homem-Aranha. E aí, eu comecei.